Fala galera, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, mais uma vez, então já chego de início aqui já falando com uma capa do vídeo É o segredinho, será que você sabe esse segredinho? Talvez não, talvez sim, se não sabe vem aprender aqui com o Raposo Bonito e gostoso, tô aqui com esse Moto G22, Android 12, não testei nada, mas eu vou testar o segredinho Então, fique ligado no vídeo, que tamo junto e é de nós Realmente não testei, vou tentar chegar na internet aqui pelo modo de chamara de emergência, Moto G22, bonito e gostoso Mais atualizado que nunca, eu toco em chamara de emergência, não sei se vai dar certo, mas vamos tentar aqui Digito 112 e vou ligar, tem que aparecer um mapas aqui pra eu poder tocar, pra entrar nas maracutaia Olha, tá esquisito, então, ó, vai mapas, ih, rapaz, esse treto apareceu no Android 11, deixa eu ver aqui Ah não, é Android 12, está mais atualizado que nunca Não quer aparecer nada Ih, qual foi da parada, irmão? Ih, qual é da parada? Então, não quer aparecer aqui, chamara de emergência, é, o mapas aqui, por eu poder tocar no mapas e começar as coisas Então, vou tentar do outro jeito Se não vai por bem, vai por mal, vou aqui por aqui Vocês tem que entrar na internet, depois vocês prosseguem o vídeo aí da fórmula Vocês entendem, porque o segredinho é daqui a pouco Talkback Ativar o Talkback Vou fazer um L normal, nada de L ao contrário, L normal Aqui tem, configuração do Talkback, um toque, dois toques para confirmar Se o aparelho estiver mais atualizado, vocês vão ter que ir pela chamada de emergência Como muitos vídeos, eu já postei aí nas maracutaia Então, qualquer coisa, fica atento Ó, configurar, é, agora, teclado em braille Teclado em braille, toco, dois toques, confirmo Aqui, é, configuração do teclado em braille, um toque, dois toques Configurações do toque, dois toques Vou ativar aqui, o teclado em braille do Talkback Eu marco aqui, e ativo dois toques Então, a gente volta, um toque, dois toques Vai voltando, e vai voltando Permitir esse treco aqui Vou permitir esse treco Vou ativar o Talkback aqui, ó Desativa ele agora, um toque, dois toques E vai parar o Talkback Dois toques Pronto, burlamos o sistema Então, vamos continuar aqui Por aqui, iniciar, vamos parar, vamos pular e parar a rede Wi-Fi Pular, rodou o pior Para, volta e vai pra rede Wi-Fi Vai na opção de mais, qualquer sinal de mais Vou ver se é aqui, se é o primeiro Mais aqui Rolo, rola as maracutaia E novamente vou no sinal de mais, adicionar a rede Eu esqueci, né? Tá vendo como é que a gente tá atordoado? Essas bramas aí acabaram com a gente A gente tem que mudar o idioma antes Quando a gente faz as paradas do Talkback Teclado em braille A gente tem que ativar, mudar o idioma A gente muda o idioma Rola, rola as maracutaia até o final Coloca qualquer idioma doido aqui Eu vou colocar esse maluco aqui, ó Pá, pá, pá Eu vou tocar aqui pra confirmar Terceira opção embaixo Eu vou agora iniciar Iniciar Eu vou aqui pular A tela vai rodupiar Rodupia a tela E a gente volta pro Wi-Fi Novamente vamos no sinal de mais Rola as maracutaia Que é sinal de mais E aqui a gente vai pressionar o globo terrestre agora Viu? Pressiona o globo E dá um toque aqui embaixo Na última opção embaixo Olha a mágica E a mágica acontece Confirma aqui na primeira opção em cima Vai aqui Procura aqui onde tem três pontinhos verdinhos Aqui, tá vendo? Três pontinhos verdinhos Toca aqui Ativa esses trecos Vai tocar na primeira opção Que é permitir aqui, ó E apareceu um trequinho aqui, veja Vai voltar até a tela inicial Vai mudar o idioma Vai para português do Brasil Isso Agora vocês vão tocar no treco aqui Toca no treco Bora, bora, bora Toca no treco Vai em assistente e fale Abrir youtuber Vamos lá Assistente Abrir youtuber Opa, recebe o dinheiro Opa, recebe o dinheiro Daqui a pouco vai ter um segredinho Toca no fantasma Configurações Termos de serviço do Toca em sobre Primeiro sobre Termos de serviço do youtube Aceito Continua Não, obrigado E agora vamos entrar aqui no blog do Raposo Que é só recebe Só dá espaço Recebe Só recebe InfoCell Já aparece A gente toca Bonito e gostoso Terça-feira Blog do Raposo E agora o segredo Vai começar agora Pessoal Vocês tem que chegar aqui O segredo é esse aqui Você tentou 20 vezes aí Não conseguiu Então tem que assistir o segredo Pega a visão Toca aqui Mas vocês vão ter que fazer o segredo Cadê o treco? O treco já sumiu Ih, rapaz Cadê você, treco? Ué, cadê o treco? Será que eu passei? Vamos lentamente aqui Procurar o treco Cadê você? Aqui não tá 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 Ah, agora acertei Porque tá todo amarelo Toca em Screen Lock Screen Lock Screen Lock Aqui Vocês vão fazer isso Quatro vezes E vai deixar o telefone Descansando por três minutos Se não for fazer isso O segredo não vai dar certo O segredo, aliás É isso que eu acabei de contar Eu vou tocar aqui Padrão Vou fazer um L Avanço Eu vou confirmar o L Faça isso quatro vezes Confirma Dá o erro na tela Vocês toca Vai bugar Você vai voltar E vai novamente Screen Lock Faça isso quatro vezes Tô falando, hein Ó L L Duas vezes que eu acho que faz segunda Duas, né? Terceira vez L L Quarta e última vez Ó Ó E ó E ó E ó Agora Deixa o telefone aqui No máximo Três minutos e meio E a gente volta daqui a três minutos e meio Tamo junto Fala galera Fala galera Boa tarde Voltando aqui com o vídeo Se passaram três minutos e vinte segundos Por aí A gente vai retornar o aparelho E vamos continuar a fazer o que nós estávamos fazendo É o segredo Novamente Vai fazer isso no máximo dez vezes Pra verificar se vai dar upgrade Toca na tela no erro Volta E screen lock novamente Ó Às vezes pensa que não vai dar certo Mas uma hora ele vai bugar Ó Duas vezes Agora faz isso mais de dez vezes Duas vezes Três vezes Três Três Quatro Cinco Seis Ó Já foi Já foi Pega o dinheiro do menino Gente Outra dica Tem vezes Que é um burro do sistema Que não dá certo Você Formata o aparelho Pelos botões E faça novamente Então Se você não fazer esse pulo Gato aí De parar Os três minutos Você não consegue Então obrigado aí Diga que sim E dá ok Volta a tela inicial E faça o L Maldito Aqui vamos só configurar Vamos verificar realmente Se o vídeo Deu ok Se deu dono Aqui Vamos aqui só configurar As maracutaia Vai pedir justamente A senha E foi a senha Que a gente inseriu O L Bora 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 Tavo de não copiar Agora Bora Olha Aqui Faça o L Cuidado Faça o L Só receber o dinheiro Do menino A opção pular Vai aparecer aqui Eu vou parar o vídeo E a gente vai terminar o vídeo Aqui Gostou do vídeo Metrar aquele like A opção pular Tá aqui Não tem Só fazer o login Usar no qualquer conta E configurar Pular E pronto Valeu Tchau 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 Tchau